Fala galera, tudo bom com vocês? Galera, sejam bem-vindos aí ao canal Melífica. Pessoal, acabei de receber aqui ó, Aps Melífera Africanizada ou pode ser Aps Melífica Africanizada, beleza? Depois eu explico o porquê. Primeiro, olha o capricho aqui dessas caixas, tá? Tem cinco rainhas aí e eu vou mostrar pra vocês aí como que elas vêm. E também vou mostrar todo o procedimento, desde o recebimento aqui, tá? Até a gente colocar aí no enxame, tá? A gente vai fazer o processo de visão dos enxames, separar cinco enxames pra gente inserir elas, beleza? Aqui tem um manual com informações gerais aí pra gente tomar os cuidados necessários pra cuidar dessas rainhas e também até mesmo pra inserir elas no enxame, beleza galera? Eles vêm aqui ó, colado no fundo, elas né? Vêm aqui colado nesse fundo aqui, nessas cinco gaiolinhas. Já tirei uma aqui pra mostrar pra vocês aqui ó, olha só que coisa incrível galera. Ela tá ali com a cabecinha marcada de amarelo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó. Aqui tem pasta candy, tem a telinha aí e muito capricho aqui nesse produto, né? E galera, é... eu vou... olha ela aí ó, a bundinha dela aí, tá? O que a gente tem que fazer esses dias aqui ó, lembrando que hoje é dia 8 de novembro, tá? E eu vou inserir no enxame somente no dia 12 de novembro, tá? Isso até quebrando um tabu aí, né? Quebrando um mito aí que a galera fala que rainha não pode ficar presa mais três dias se ela não tiver acasalado, tá? A gente vai mostrar pra vocês que de fato isso não procede, tá bom? Então, obviamente, o quanto mais rápido vocês soltarem ela pra ela realizar um voo nupcial, melhor. E há estudos aí galera, que o voo nupcial ocorre do terceiro ao sétimo dia. Então, dia 12 aí vai estar dentro do sétimo dia, vai ser o sexto dia. Então vai estar bem tranquilo aí pra gente estar fazendo isso, beleza? E vocês vão acompanhar com a gente até o final galera, beleza? Todo o processo aí. E galera, esses dias que eu vou estar com ela aqui, eu vou ter que ter alguns cuidados, como por exemplo, de alimentação, né? Se necessário, obviamente, mas uma coisa que eu tenho que colocar todo dia é água, tá? Tem essa espuminha aqui, ó. A gente vai basicamente molhar essa espuminha com água. As abelhas vão estar coletando a água através dessa espuma, beleza? Se você quiser tirar ela, você pode tirar, molhar os dois dedos e passar aqui em cima, de forma que as abelhas também vão estar conseguindo pegar essa água aí. Todos os dias tem que fazer isso, tá bom pessoal? Todos os dias até você inserir no enxame aí. Outra coisa, a pasta candy. Se vocês verem que elas estão comendo bastante, já está quase acabando, ou se ela está muito melosa, você tem que fazer mais pasta candy. E como faço pasta candy? Basicamente, açúcar refinada e mel. Beleza galera? Agora, tá? Todos os dias aqui, hoje, lembrando que hoje é o quê? Hoje é terça-feira, eu vou pra lá sábado. Então, a gente vai fazer esse processo aí junto com vocês, tá bom? Tamo junto.